Fala galera, Martes da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, hoje a gente vai continuar aqui a fabricação da nossa base, né bem? A construção da nossa base, troca. Vocês podem ver que eu tô fabricando aqui, galera, depois que eu já o peito do pastil, tá? E essa aqui, galera, é uma base pirâmide, porém, é uma base pirâmide de parede dupla, é isso mesmo, bem? E é toda dupla, troca. E essa aqui, ó, vocês podem ver que eu vou colocar tudo dupla aqui, galera. Não vou ficar com preguiça de farmar, não, bem. Quer dizer, farmar não, né? Quem deveria ficar com preguiça de farmar é os platinos, né, troca. Eu vou pegar tudo na base deles. Vou colocar... Vou pôr tudo parede dupla aqui, galera. Tudo, tudo. Geralmente nessas partes aqui, eu coloco só uma parede dentro, troca. Aí ficam umas frestas muito feias, troca. Aqui é a minha parede, opa. Coloca lá a platina. Aqui, beleza. Ó, tem umas paredes de dentro ali pra estil ainda. Na hora que eu entrar na padrinha da base, eu já pego. Tem umas coisas pra triturar também, vai dar bastante estil. Beleza. Tem um baú já na base, galera. Só de peça, de engrenagem, chapa, essas coisas. Ó, o vinho tá chegando ali. Tá entrando no servidor agora. Partiu pra jogar com o alfa aí, né, bem? Galera, amanhã cedo eu já vou começar a postar pra vocês os primeiros vídeos aí, galera, das séries pra iniciantes, tá bom? Então, todo dia de manhã agora, galera, eu vou postar uma série pra vocês de iniciantes, tá? Lembrando, galera, que eu vou começar a live lá agora mesmo. Galera, daqui 10 minutos o alfa já vai tá... Daqui 10 minutos não, tropa, ó. Que hora que é agora? Deixa eu ver aqui. Bom, galera, eu tô gravando a hora desse vídeo aqui a exatamente 6h46, tá bom? 6h50, né? Quando der exatamente 7h30, tropa, então 7h30, o alfa vai tá fazendo aí live lá na NIMU TV, tá bom? Então, é só você ir lá na NIMU TV, galera. Baixa o aplicativo aí, ou então você assiste lá pela... Pela internet mesmo, galera, pelo Google. Deixa eu colocar esse negocinho aqui. Vai ficar tudo duplo isso aqui, tropa. Os caras que ele roquetar isso aqui vai gastar... Rock pra caramba, galera. Não vai conseguir roquetar ainda por cima. Eu terminei lá, galera. Vamos começar a farmar cartão, né, Ben? Oi, Platina! Achei que era um boot farmando... Farmando rua, tropa. Ih, errou. Toma. Ih, acabou a bala. Hum, morreu com a bosta. Platina respeitou a alfa, Ben. Platina. Eita, nós errei. Acertei o... Não, é porque ele saiu na frente, bem na hora, né, tropa? Bem na hora que eu fui acertar, ele saiu da frente. O asfalto entrou na frente daí. Eles trocaram de lugar, ele e o Platinovski. Platin! Já trocou lugar com o asfalto hoje, Platinovski. E o raid, Platinovski, já tomou o famoso hoje, Ben? Hoje eu raidei os bons Platinovski lá, tropa, no servidor. E os Platinovski começaram a xingar o alfa, Ben. É... Alfa de merda, sei lá, alguma coisa assim, tropa. Uns gringos safados. Eu odeio gringos, tropa. Odeio. Eu vim aqui na bil, galera, parece que tinha um Platinovski fazendo... Fazendo avenge, olha lá, ó. Tá ali, ó. Não sei se eu espero ele fazer o avenge, depois eu mato ele. Mas eu vou matar logo, vai que ele tem luxo, né, galera. Vai que ele pega uma arma bolha no avenge, eu tô lascado. Oi, Platin, tu tem liberdade, 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 17, 18, 17. Platin, respeitou a família. E morreu com a bosta. Platin! Oi? Ah, quer fazer amizade, né? Aham, sei. Aí chega bem pertinho ali, tropa, você pode ficar esperto, tropa. Quando você vê os caras quietinhos assim, ó. De quatro ali, ó. Pá aqui, já ficou de quatro, dois, pra sinopse. Você vê esses caras quietinhos assim, tropa. Pode ficar esperto, porque ele fica só esperando você chegar perto. Você chegou perto, ele mete a cutela, o cutela na sua testa. É a tramontina, come solto. Deixa eu ver se tem muita vida aqui ainda. Ah, não, ele começou a fazer agora. Se tivesse pouca vida, eu ia fazer o avenge, li, tropa. Ia terminar de fazer, né? Vai ter um Platino aqui? Olha ali. Oi, Platino, tem... Nossa, eu viço. Caraca, eu vi isso aí na cabeça. Essa cabeça do Platino, acho que é meia grande, viu? Porque arrancou pouco dano. Platino. Platino do cabeção. A cabeça gigante. Ih, meu Deus do céu. Achei que ele tinha matado os Boots. Mas por que que os Boots não correm lá atrás dele? Ai, morre logo o Boots, safado. Eita, esconde a Lucha e a Platina. Eu vou achar, velho. Certeza que ele dropou alguma peça, alguma coisa ali, tropa. Escondeu. Ele foi lá pro fundo, depois voltou. Cadê o chassi do carro, meu Deus do céu? Ó, ih, já chegou os amigos dele. Ou não, sei lá. Só sei que chegou alguém aí de carro. Moto, sei lá. Essa escada aqui é uma desgrama pra você subir, né, galera? Quando você tá com pressa, você esquece. Pode ter certeza que ele vai morrer, porque você não sobe nunca. Beleza. Cadê o Platino? Platino? Vem aqui, assista a sua amiguinha e vem. Volta aqui, Platino. Eu tô aqui, ó. Tô aqui fora. Platininha, vem aqui, vem. Fazer igual o vídeo do membro do gatinho lá. Vem cá, vem. Vem. Vamos brincar. Platininha. Cadê as caixas? Ah, as caixas tá aqui, ó. Eu achei o cara que você tava fazendo. O que você é feito, já atira essas caixas. Esse boot aqui também, galera. É só ficar esperto. Você entrou pra dentro aqui, você pode ficar esperando que ele vai atravessar a parede, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Nossa senhora. Cadê? Ah, não atravessou. Só porque eu tô gravando, tropa. Falei em gravar, galera. Nossa senhora, hoje eu tô aí com um PVP insano, galera. Lá perto da minha base. Os paixos nossos foram lá na... Perto da base, tropa. Lá em troco. Nossa senhora, foi uma trocação muito top, galera. Eu queria muito ter trazido o vídeo pra vocês aí do PVP, galera. Ficou muito top. Galera, o melhor PVP que eu já tive. Mais divertido, galera. Mais divertido que eu já tive até hoje, tropa. E sem falar que os caras também não ficou chorando, não ficou... É... Enfim, hateando, né, galera. Falando merda, esse tipo de coisa. Apesar que ele recupera a luz tudo de volta, né, tropa. Mas os caras jogaram muito bem também, galera. E foi... Enfim, galera. Foi um PVP muito top, galera. E divertido, galera. Foi um PVP muito divertido, bem. E o Alpha ficou dentro do carro, tropa. Levou praticamente um flã inteiro dos patinós, tropa. Bom, e eu perdi minha uso, né. Perdi minha uso e perdi... É... Acho que três SMG eu perdi, galera. E uma roupa full ferro. E roupa de osso, só Deus sabe quantos eu perdi. Eles conseguiram recuperar tudo, né, tropa. Não tinha como. Eles estavam perto da base deles. Eu achei que eles moravam longe. Mas eles estavam com a base... É... Eu estava perto da base deles, galera. Eles nasciam e já... Morriam e já nasciam de volta. Já pegava o luxo que estava no chão. Não tinha como eu pegar. Era muita gente. Mas enfim, galera. E é nessas horas, tropa. Por isso que eu falo pra vocês. Que vida de... De quem quer gravar a vida. Essas coisas não é fácil, galera. Geralmente, quando está nessas partes mais legais. Que você quer gravar o vídeo. Vai ficar um vídeo muito top. Adivinha? Você não está gravando. E aí, você está na trocação ali. Não tem como você parar. É... Na trocação. Morrer. E pra depois apanhar pra gravar, né, galera. Não tem como. E aí, você acaba perdendo um vídeo muito legal, tropa. Tá a vida de... Olha o patinós farm. Olha aqui. Olha o patinós. Peguei. Aqui, eu peguei chapas. Sete chapas. Eu estou precisando de chapas. Onde você vai? Ah, ele está correndo, tropa. Ele está sem máscara. Galera, uma dica pra vocês. Bem, se você está aqui dentro da trade zone, galera. Sem máscara. Platina. Equipa. A skin do personagem. Não fica com a roupa assim. Se você não tiver skin... Aí, lascou. Eu ia falar alguma coisa, tropa. Mas não tem como. Se você não tiver skin pra esconder... É... Que você não tem máscara. Aí, já era. Não tem como. Aqui, tá vendo? Eu estou olhando o rosto do personagem dele. Eu estou vendo que ele não tem máscara, tropa. Então, ele vai morrer. Eu sei que ele vai morrer. Eu só vou ficar seguindo ele, ó. Onde você vai, Platino? Coitado, Platino. Onde você vai, Platino? Volta aqui, bem. Ele acha que eu estou sem arma, galera. Eu tirei a roupa e mostrei pra ele que eu estava sem roupa. Aí, saiu da zona. Agora morre. 33, 33, 33. Show de 22. Platino. Respeito ao alfa, bem. Ih, morreu com a bosta. Platino. Achou que o alfa estava sem arma, Platino. Quando você está na trade zone aqui, galera. Como você faz pra enganar os Platino? Você desequipa toda a sua roupa. Com a skin do seu personagem, é que para, tá? Você tira toda a roupa que você tiver. Tira, é... Enfim, qualquer armadura que você tiver, galera. Independência de osso, de escoto, tira tudo. E aí você pega, desequipa tudo isso daí. E você pega e desequipa a skin do personagem. E aí o cara que está lá na trade zone vai achar que você está sem nada. Que você está sem luz, sem nada. E aí ele vai fazer o quê? Vai ficar te seguindo. Ele vai dar bobeira pra você, né, tropa? Ele vai dar as costas. Você vai sair da trade zone pensando que você não tem arma, que você não tem roupa, não tem nada. E aí não é que ele sair da trade zone, você vai voando de planador ali. Ou então você vai pelas costas dele pensando que você não tem luz. Você vai e mata ele tranquilamente, tá? Bom, galera, aqui eu vou fazer um jarvãozinho, uma coisa que eu sempre falo pra vocês, ó. Quer comprar as coisas na trade zone? Presta atenção, galera. Quer comprar as coisas sempre na trade zone? Sempre quer comprar? Quer conseguir comprar, né? Você faz um jarvãozinho perto da trade zone, coloca uma cama e deixa as peças ali que você precisa pra comprar o que você quer comprar, tá bom? Quando você deixar esses baúzinhos aqui, ó. Coloca o gabinete atrás e coloca os baúzinhos na frente, tá, galera? Os baúzinhos de madeira. Porque os caras que vêm aqui pra pegar, olhar, né, tropa, bugar a mira aqui na parede, o cara não vai conseguir ver os baúzinhos de madeira, tá bom? Coloca eles na frente do gabinete, assim, ó. E é fácil, galera, e acabou. Aí você fica marcando o tempo ali, mais ou menos, você vai lá na trade zone, abre uma máquina de venda e olha quanto tempo que vai resetar. Aí você viu mais ou menos quanto tempo vai resetar. Você fica marcando no relógio do seu celular ali, do que você estiver jogando. Aí é isso aqui, meus senhores. Nossa, porta de madeira, de outra de pedra. Vamos raidar, né, vamos raidar. Ou vou raidar, Platinho, ó o raid, vem. E lembrando, Platinovski, que há exatamente sete e meia da noite o Alpha vai estar fazendo live lá na NIMO TV, tá bom, galera? É só escrever o mesmo nome do canal lá na NIMO TV, tá bom? Então baixa a NIMO TV aí, corre lá pra poder assistir o Alpha, beleza, tropa? Então vamos continuar o nosso raidzinho aqui, insano, né, Bé? Vamos raidar essa primeira porta no cutelo mesmo, tropa. Vou ter que economizar a bomba também, né, galera? Nem sei se vai ter luxo ali dentro, tem uma forja ligada, mas eu não sei se tem luxo, né? Ah, bom! Ah, que explode, Platinho! Beleza, cadê o gabinélson? Ah, ih, nem cadeado não tem, meu Deus do céu. Explodiu? Explodiu não, explode logo a bomba. Você tá com pressa no explode, tropa. Ah, galera, outra dica também, quando você tá com pressa e quer que a bomba explode logo, coloca a bomba óleo e atira nela. Ih, meu Deus do céu, tem limite de gabinélson igual a lascou, não tem nem como sair daqui de dentro. Agora tem que logar com a outra conta, tem que quebrar um gabinélson que tá lá na base, e aí colocar um gabinélson aqui pra sair daqui de dentro, tropa. Tô lascado. E se chegar alguém aqui, eu tô ferrando, né, Bé? Vou perder todo o meu loot. Bom, galera, então é isso aí, já tô logando com a outra conta aqui, tô... Vou lá na base, vou tirar um gabinélson, quebrar um gabinélson lá da base, né, tropa, que tá em volta da base lá, vou colocar um aqui, vou levar esse loot embora pra base, e aí a gente, vou sair do servidor, vou descansar um pouco, né, Bé? Descansar, né? Não, né, tropa, vou comer, né, comer alguma coisa, tropa. E vou me preparar também pra fazer a live, tá, tropa? Lembrando que eu vou iniciar um servidor do zero, tá, tropa? E amanhã de manhã tem as dicas aí, as primeiras dicas pra iniciante, tá, tropa? Começando do zero, desde os servidores até as dicas mais avançadas, tá bom? Então é isso, tamo junto, valeu e fui!